olá pessoal olá amigos a todos os amigos aqui do youtube aquele grande abraço terminei de fazer mais um pouquinho de ração aqui para as vacas de capiaçu agora só falta limpar vou mostrar elas ali pessoal estou triturando no triturador que eu tenho aqui já só que vou falar bem a verdade é de um em uma de cana em cana devagarzinho esse é o tr 25 da tramontina se eu não me engano é um cv um e-mail coisa assim eu não lembro tem que dar uma lida aqui depois é desculpa a potência 2 hp tá aqui ó vamos ver se foca 2 hp mas falar bem a verdade é muito fraquinho pessoal problema não é de boia de um em uma de um em uma a gente vai se virando problema que a velocidade fica baixa para fazer o o serviço e aí a gente tem dificuldade com que em dificuldade com rendimento né o rendimento acaba sendo muito baixinho vou mostrar elas aqui ó então tô tratando essas dez vacas no coxo porque para aliviar o pasto essas vacas aqui eu sei que já estão de barriga certo essas vacas estão de barriga vamos falar dessas dez aqui no mínimo as oito nove já tá garantido de cria né qual que é aquela uma ou duas que tá faltando não sei se eu soubesse eu já te soltava junto com o touro ali mas eu preciso cercar preciso fechar alguma coisa porque para o pasto para falar bem a verdade meus amigos para funcionar o piquete o pasto rotacionado se não tiver essa estratégia aqui de pôr capim no coxo a hora que dá uma sequinha a hora que o capim não vem eu falo para você que não dá certo se fazer rotacionado só rotacionado sem imaginar você ter um complemento seja uma cana para você cortar e dar inteira ou um capiaçu você cortar e colocar no coxo ou um resíduo industrial para você dar alguma coisa tem que ter que a hora que aperta mesmo o capim não brota aí a zé da marmita viu ó tive que trazer meu cavalo para cá que entreguei o arrendamento lá né então a gente coloca ele um dia aqui um dia ali vai passando não posso vender porque senão as crianças choram e aqui não usa cavalo né aqui a gente usa só mesmo a perna agora tá aí eu tô até usando um pouco mais não tem necessidade não olha que vaca pessoal olha olha que matriz quando para quem gosta de nelório essa aqui é um nelório padrão nelorinho pouquinho de chifre ao tamanho da garupa dessa vaca olha a grossura do rabo quer saber se uma vaca tá gorda olha no rabo se o rabo tiver grosso levantado para cima ela tem acabamento ó dele ó tem acabamento de gordura parece até que tá fina mas tem acabamento de gordura né pode ficar tranquilo essa aqui é uma vaca que eu falo você que a minha campeã aqui cada 11 meses ela tem cada 11 meses ela põe um bezerrinho no chão 11 meses de intervalo de parto já é a terceira cria que ela dá 11 meses de intervalo de parto comigo e essa aí até até uma idade um pouco avançado eu acredito que já tem 10 anos ela não tem marca de vacina de brucellose na cara mas pelo que eu vejo dela né essas duas aqui ó essa e aquela baixinha ali as minhas mais mais velhas essa é 2014 se eu não me engano depois vou olhar ali as outras são tudo bem nova essas aqui ó terceira cria segunda cria vai dar a segunda cria no caso né essa aqui vai dar a segunda cria e aquela pretinha vai dar a terceira e a girona lá comigo vai dar a segunda mas eu acho que ela tem já três cria nas costas já olha essa girona então queria mostrar pra vocês aqui essas são as minhas algum exemplar aqui das minhas máquinas de produção de bezerro e hoje eu tô tratando aqui no coxo porque porque a gente precisa aliviar o pasto e olha aqui eu tô fazendo a experiência e vou passar a realidade para os amigos a experiência real mesmo do que que é você trabalhar com rotacionado porque é o seguinte eu vejo rotacionado assim olha rotacionado aqui nital capim mas o cara deixa dois três meses quatro meses das águas ali depois ele não conta pra gente que que ele fez depois e outra hora eu sempre que eu tenho de vaca que desculpa de de bezerro né macho fêmea seja recria ou engorda em capim rotacionado em áreas rotacionadas capim bom só que aí é outro exemplo não serve pra mim aqui a minha realidade é outra eu preciso ficar sabe quanto tempo que essas vaca aqui no meu sítio na área precisa ficar 12 meses por ano não tem como aliviar carga não é igual recria que você pode pegar e colocar na época das águas tirar na época da seca não é a gente a gente faz diferente o sistema de produção de bezerro sistema de cria a vaca fica em cima da sua da sua propriedade o dia inteiro 24 horas por dia 12 meses por ano não sai não alivia e aí que eu quero ver se o rotacionado realmente funciona só que na realidade já tô vendo ele só funciona se você tiver uma capineira se você tiver um suplemento um complemento para colocar no coxo na hora que dá os veranicos tem hora que vira chover que chove bem pra caramba e já dá sol logo em seguida o pasto vem e aí o capim vem aí você precisa aumentar a carga lá no piso nos piquete aí você tem necessidade de parar de de pôr alguma coisa para elas complementar o alimento então é tipo um é tipo um sanfoneiro que estica o fole e aperta não tem outro jeito é a experiência que eu tô tendo aqui tá pessoal eu não tô dizendo aqui que o rotacionado não funciona tá eu tô falando que ele funciona para mim funciona nessa maneira aqui com esse com essa válvula de escape essa válvula de escape aqui é fundamental tá certo e hoje eu queria falar para vocês o seguinte pessoal tá tá assistindo nossos vídeos e não tá se inscrevendo em nosso canal se você não for inscrito ainda convido você a se inscrever fazer parte aqui dos nossos amigos aqui você é muito bem vindo tá certo se inscreve aí é gratuitamente você se inscreve faz parte aqui dos nossos amigos onde a gente posta material sobre pecuária praticamente todos os dias tá certo hoje fazendo esse vídeo aqui tentando fazer um vídeo mais rápido mais curto mas eu queria pedir essa esse como diz o outro essa força para você aí e se você estiver assistindo o vídeo até agora deixa um comentário aqui da onde você vem assistindo nossos vídeos muitas vezes eu não consigo responder os comentários tô respondendo um pouco menos porque eu tô sem a internet aqui na minha casa tá pessoal então moro aqui no sítio só tô até na 3g 4g aqui quando funciona não consegui ainda por internet aqui e aí a hora que eu vou responder não tá funcionando muito bem para mim subir o vídeo aqui no youtube tá demorando tem dia que demora mais de uma hora aí falar a verdade aí fica difícil trabalhar né mas tá bom demais vou ficando por aqui um grande abraço para todo mundo esse aqui são esse é o lote de 10 vaca que tá fechado tinha 11 eu soltei uma ontem que ela tava machucadinha eu fiz um remédio nela soltei para ela andar mais então tá essas 10 aqui até que Deus deixa se virar chover demais eu não consegui tratar eu preciso soltado eu tenho um piquete de fuga lá embaixo que a gente deixa para dias de chuva né então a gente sacrifica lá embaixo lá e não deixar elas andar aqui nos piquetes que das terra mais boa para não pisotear muito e eu vou fazer desse jeito uma hora deixa hora que chove muito não dá para tratar eu vou soltando se eu tivesse uma estruturinha melhorzinho aqui talvez ela tenha uma cobertura não né daí você tem opção de deixar de deixar esse gado comer no mesmo dia de chuva e amanhã depois já quero tirar essa vaquinha aqui ó que ela começou mojar essa baixinha aqui ela veio no lote que eu comprei ela era uma órfã depois eu acabei vendendo meu irmão e comprei de novo ela ela já deu uma cria ó o tamanhozinho dela ó olha que desmão bezerra tá do tamanho dela mas é um fenômeno deu uma bezerra coisa linda viu vai dar a segunda cria agora começou a mojar como é que eu sei que vai criar vou mostrar para vocês aqui rapidinho antes que o vídeo acaba vai vai baixinha lá ó ó ó o tamanho ó como que já inchou primeiro sinal ali e o segundo ali ó ó o mojinho ó então tem que tirar daqui porque vocês percebeu aí uma mandando cabeçada na outra daqui a pouco me bate ali e faz bezerra nascer precoce e aí eu posso ter problema então amanhã ou depois do máximo eu tirei daqui coloca o outro lembrando que eu só tô tratando das solteiras tá pessoal grande abraço para todo mundo eu vou ficando por aqui aquele abraço e até a próxima valeu gente